No quadro Em Dia com a Cidade nesta segunda-feira, vamos destacar a mobilidade urbana em Sorocaba. O secretário de Mobilidade e Acessibilidade de Sorocaba, Luiz Alberto Fioravante, está aqui em nosso estúdio. Obrigado pela sua presença, viu? Secretário, é um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui e podendo passar algumas informações à população de Sorocaba. Nesta reportagem que acabamos de mostrar, Sorocaba, neste programa, ela já está inserida, né? Quais são os números? O senhor tem para adiantar para a gente, secretário? Olha, Sorocaba está inserida e a gente está caminhando muito rapidamente na diminuição de todos os acidentes de trânsito. Só para ter um número para você, a ONU estipulou de 2011 até 2020 uma redução de 50% dos acidentes. Sorocaba conseguimos diminuir 60% dos acidentes. Então nós estamos, além da meta, e estamos trabalhando muito afinco, não só com a cidade, porque Sorocaba, como você sabe, não é uma cidade, é uma metrópole. E nós temos muitas cidades intervizinhas, intercidades, na totalidade de sete. Então nós temos que fazer uma campanha educativa com essa cidade. Votorantim é a nossa parceira, está fazendo um bom trabalho lá. É uma cidade praticamente difícil de você saber onde começa Votorantim e Sorocaba. É uma cidade irmã mesmo, né? Estamos ligados, assim. Então os números nossos também estão diminuindo sensivelmente. Secretário, gostaria que o senhor explicasse a pequena mudança que ocorreu, até de forma burocrática, não é? Nas funções da URBIS e também da Secretaria de Mobilidade. Porque a URBIS, ela está integrada dentro da sua secretaria, né? É, a URBIS é uma empresa pública, né? Da Prefeitura. E o foco dela, objetivamente, é o transporte e o gerenciamento do trânsito. Na realidade, a autoridade de trânsito na cidade é o secretário. E a nossa estrutura hoje está focada dentro da URBIS, né? Então a URBIS é a operadora do trânsito e do transporte. Tanto para o caso das concessões, que é as empresas de transporte público, como para a gestão do trânsito. Então a URBIS é uma empresa que cuida hoje do trânsito na cidade. Porque antigamente, antes dessa mudança, o presidente da URBIS tinha status de secretário, hoje não mais. Hoje ele tem status de secretário, mas ele está focado na área de transporte. Na área de mobilidade, nós temos os grandes projetos de mobilidade, são os novos projetos de implantação de novas avenidas, a construção do BRT, a divino também do VLT que virá para Sorocaba, o novo rodoanel que nós faremos ligando a estrada de Porto Feliz até Raposo, as grandes avenidas, o projeto do CAF. Quer dizer, tem vários projetos na área de mobilidade e acessibilidade. As calçadas, nós temos um evento muito importante acontecendo em Sorocaba no dia 25 agora. O secretário nacional de mobilidade estará aqui em Sorocaba. Nós iremos participar, passar o dia em reuniões. Fizemos um trabalho junto com o sistema GIS, que é do governo alemão. Sorocaba foi escolhido como a primeira cidade do Brasil. Começamos na administração do prefeito Crespo, em janeiro de 2017. E está se encerrando o serviço e nós iremos fazer convênio para continuar esse trabalho, que é aumentando a acessibilidade das pessoas na calçada, dando segurança, acessibilidade dos deficientes físicos. Todos os próprios públicos terão acessibilidade. Então, é uma conscientização de criação das vias integrais dentro da cidade. O senhor falou do BRT, vai ter bastante interferência. As pessoas precisarão entender isso, não é? Está no cronograma? O que o senhor tem para adiantar para a gente? Olha, o BRT é um equipamento que vai trazer rapidez, agilidade, quer dizer, o bus trânsito rápido, ele vai trazer algo muito importante para a cidade. Logicamente, que na implantação iremos começar com a Avenida Itavuvu, né? Então, começamos com a Avenida Itavuvu, a Avenida Ipanema, e depois ligando com o Campolim e também trazendo a Avenida São Paulo também. Então, este é um projeto que vai melhorar muito a qualidade para o passageiro e para quem usa automóvel. Queremos asfaltar 68 quilômetros de vias. Certo. Esses corredores serão todos asfaltados. Tem previsão de término da obra do BRT secretário? Olha, começamos agora dentro do prazo, né? Nós temos até o final de setembro, começo de outubro, para iniciar as obras. E até junho, julho de 2020, nós estamos entregando essas obras. Valor de passagem ainda não tem? Não, o valor de passagem é único. Sorocaba tem uma tarifa única. Hoje, a tarifa, o passageiro que paga o ônibus, hoje ele irá pagar a mesma tarifa para o BRT. Não tem distinção de tarifa. Mesma tarifa. O senhor falou do VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos. Sim. Vai ser uma realidade mesmo, em Sorocaba? Vai ser uma realidade. Nós devemos estar, os estudos, iniciamos os estudos, ele irá aproveitar. A URB, só para você ter uma ideia, ela já se transformou numa empresa de transporte ferroviário também. Um, para fazer um contrato de operação junto com a concessionária, o DINIT e a NTT. Então, devemos lançar o VLT compartilhando a Via Férrea, que aí existe. Certo. De Jorge Uete até Brigadeiro. Jorge Uete. E por falar em Via Férrea, trem regional até São Paulo, que vai ligar Sorocaba a São Paulo? É, nós estamos trabalhando também. O governo do Estado. Eu quero saber que tipo de ideia é essa, de trabalho. É, aproveitar, né? Porque hoje você tem que pensar o seguinte, as cidades cresceram no entorno da ferrovia. Só que cresceu tantas cidades, as estradas estão tão congestionadas e hoje está se voltando para a ferrovia. Então, essa ferrovia que leva você até o centro de São Paulo, no terminal do Tietê, você pode ter outra vez aqui. Mas como é que vai fazer o trajeto? O traçado é sair de São Paulo, passa por Osasco ali? Não, porque você utiliza a estação de Osasco, que tem conexão com o metrô. Então, você sairia de Sorocaba, iria até Osasco e aí você poderia fazer conexão tanto para a região metropolitana como para o metrô. Então, você está integrado. Mas o trecho de Via Férrea está ok? Dá para utilizar, secretário? Está ok. Lógico que precisa de uma certa revisão. Ela é bitolamétrica, hoje tem equipamentos modernos que operam na bitolamétrica em uma velocidade compatível a 90 km por hora. Passaria por São Roque ali? Passaria por São Roque, Mairique, São Roque, Barueri e Itapevi, atingindo a cidade de Osasco e São Paulo. Bom, eu quero então agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Ficam os microfones para mais uma mensagem final, secretário. A mensagem final é que Sorocaba é uma cidade que cresceu muito. Nós temos hoje um número de veículos na rua muito grande. Hoje você tem praticamente quase um terço da cidade, dois terços da cidade em automóveis da população. Então, nós temos hoje 400 mil automóveis rodando viagens por dia dentro da cidade. Então, é muita coisa. E hoje Sorocaba é considerada uma das cidades boas em qualidade de trânsito. Certo. E de acidente. Então, nós iremos melhorar. Certo. Então, que a população entenda o trabalho que a prefeitura está fazendo, o nosso prefeito está fazendo, para melhorar cada dia mais. Muito bem. Bom, a gente falou de VLT. Só para terminar, a gente falou de VLT, falamos aí do TREGIONAL. Não são projetos para quatro anos, é mais para frente. Mas pelo menos vocês estão iniciando. Não. Então, nós iremos... O VLT dá, hein? Nós iremos... O prefeito, neste mandato, ele vai entregar o BRT e o VLT. O VLT também? Sim. Em dois anos? Vamos entregar, se Deus quiser. Que assim seja. E mais as vias, né? Nós temos as avenidas que estão iniciando, né? Que é o projeto do CAF, do Fomplata, do NDB. Então, foi feita uma captação para o sistema viário da cidade muito grande, quase um bilhão. Muito bem, obrigado, viu? Eu que agradeço. Sorocaba vai agradecer, né? Muito. Bom, esse foi o secretário de Mobilidade e Acessibilidade de Sorocaba, Luiz Alberto Fioravante, no quadro Em Dia com a Cidade, hoje.